Numa península banhada pelas águas do Zezre, encontra-se a aldeia de Dornes. Para os cerca de 30 habitantes, o rio, mais do que paisagem, é fonte de vida. Olha, tem peixito. Deles traem o peixe e o lagostim, valendo-se de uma embargação singular. É um barco feito de trastabas, chama-se Obrangelo. É um barco que só há aqui nesta zona. O construtor dos barcos é daqui. Eu já pesco há mais de 20 anos. É o escapo que eu tenho todos os dias. A torre templária pentagonal, única no país, ainda é animada por uma tradição rara. A igreja de Nossa Senhora do Pranto terá sido mandada construir, no século XIII, pela Rainha Santa Isabel, para albergar uma imagem encontrada por pastores que seguiram o lamento da Virgem. Enormes velas, chamadas sírios, são testemunho dos peregrinos de 42 freguesias que aqui vêm adorar a Santa. A senhora é muito milagrosa. Eu já vi a senhora chorar, já vi a senhora rir, já vi a senhora estar a mexer os lábios. As pessoas são muito devotas da senhora. E vem sempre muita gente, muita gente. Até já. Até já, se as quiseres. Gostam de tudo e percebem a uma entorreia. Correia a comida. O que mais é o peixe grelhado, o peixe frito com migas e o encipado de peixe. Fazemos os bolinhos dos santos, que é um tipo de uma broa, que tem frutos secos, erva doce, canela, pudim de abóbora ou pudim de fava, que é muito procurado e é muito bom. Além das delícias para o paladar e para a visão, Dornes tem um tesouro milenar escondido. Uma ponte romana submersa pela albufeira de Castelo de Bode. Quando o rio vejo a boleira, nós vimos a maravilha daquela ponte. É muito bonita, eu gosto muito daquela ponte. Dornes, para mim, agora já tem muito valor. Eu nasci em Paimendes, estou aqui há 56 anos, mas se fosse possível sair daqui e ir para Paimendes, eu já não ia. Mística como a paisagem que a envolve, Dornes apaixona quem a escolhe para viver e quem a visita, tentando desvendar os seus segredos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri